2011, estamos no início de uma nova era. Os especialistas já falam em cyber década, geração Y, Z e há séculos nós, farmacêuticos, temos acompanhado as mudanças da sociedade sempre com um propósito, zelar pela vida e cuidar da saúde da coletividade. E foi através destes anos que ultrapassamos as barreiras do tempo para assumir novos papéis na esfera social e nos consolidarmos como referência quando se fala em saúde. Por isso, temos a consciência de que se aqui estamos, é preciso caminhar com o compromisso de aceitar e vencer um novo desafio a cada dia. Afinal, onde tem um farmacêutico, tem sempre amor e dedicação. Em pleno século XXI, presenciamos o resultado da união da tradição de nossos antigos conhecimentos, cultivados pelos antepassados boticários, com a alta tecnologia desenvolvida por novos e arrojados profissionais. Utilizamos equipamentos de última geração, mas não podemos desprezar as formas mais tradicionais de análises, utilizando instrumentos primários. Devemos perseguir os pequenos números para alcançar os grandes. Isso tudo tem nos tornado versáteis e modernos sem nos faltar valores humanos fundamentais como ética, integridade, transparência e compromisso para com a sociedade. Afinal, o que nos impulsiona é a vida e o que nos mantém é a capacidade de enxergar além e apostar no sucesso rumo ao desconhecido. Nos bastidores desse reconhecimento está o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. São 50 anos de dedicação e muito empenho dos mais de 600 farmacêuticos voluntários e 250 funcionários, que têm em comum o objetivo de sempre oferecer o melhor aos 42.300 profissionais inscritos no Estado. Comprometimento é o que mais traduz os últimos anos de trabalho para o farmacêutico não apenas estar presente nos estabelecimentos, mas ser a diferença nas mais de 40 áreas de atuação e especialmente interferir na qualidade de vida da população. Nossa atividade abrange diversas frentes que contribuem para um Brasil mais saudável. Estamos na indústria, nos laboratórios de análises clínicas e toxicológicas, na distribuição e transporte, nas universidades, na homeopatia, fitoterapia e acupuntura, na saúde pública, dentre outras áreas, e nas farmácias e drogarias. Estamos mais próximos do cidadão brasileiro e somos o elo forte que leva à comunidade a esperança de um novo padrão de saúde pública. O Conselho Regional de Farmácia de São Paulo estimula os farmacêuticos a assumirem uma postura crítica e de profissional de saúde que colhe os frutos a cada orientação na farmácia, a cada descoberta na pesquisa, a cada novo aluno formado e, principalmente, a cada momento em que vemos o nosso trabalho refletido no fortalecimento da profissão farmacêutica. Parabéns por comprometer-se com a vida a cada dia, com a paixão e a determinação de quem sabe o que faz. Em pleno século XXI, já não basta fazer. É preciso estar preparado. E, para isso, o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo é o seu parceiro e estará sempre à disposição. Uma homenagem do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo.